Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e estamos de volta aqui com a nossa série de modo carreira treinador com o Arminia Billy Field. E como vocês lembram, no episódio passado a gente acabou eliminado para o Bayern de Munique, né, nas quartas de finais da Copa da Alemanha. E no episódio de hoje a gente está no dia final da janela de transferências, beleza? Então nós vamos encerrar a janela de transferências, vai ter o relatório da base aqui, né, que é só o Milan Chulus lá, o nosso zagueiro. E a gente taca ali e pau nesse carrinho aqui da terceira divisão e rumo ao fim da temporada, beleza? E bom galera, como vocês sabem, né, a gente contratou aqui o Team Kips por pré-contrato para a próxima temporada. E falando sobre contratações, não acho que eu vou contratar mais ninguém nessas 10 horas de transferência aí, só se acontecer alguma coisa, o que eu acho que não vai acontecer. Mas eu não vou contratar ninguém não, beleza? Quem eu queria de fato contratar era aqui o Léo Cienza, né, que é o brasileiro ponta esquerda que joga aqui na terceira divisão. Mas a gente não tem o valor da monta recisória dele, não tem quem vender. Então o Léo fica aí para a próxima temporada como nosso possível reforço, beleza galera? Vou avançar aqui às 10 horas, acontecendo alguma coisa eu mostro para vocês, fechou? Bom galera, e cá estamos na última hora de transferência, beleza? Não aconteceu nada, então vou avançar aqui e a janela de transferências está devidamente encerrada, fechou? Relatório mensal da base chegou aqui galera, Milan Chuluz, nosso zagueiro de 15 aninhos. Cara, acho que ele está dando uma flopadinha, hein galera? O potencial dele acho que desceu, né? Mas não tem muito que eu possa fazer, porque ele tem 15 anos e eu não consigo subir ele para o time principal e botar ele para jogar, né? Então, por enquanto ele fica aí na base, ok? E galera, a janela fechou e a gente ficou com 2 milhões em caixa ainda, eu vou usar esse dinheiro agora, tá? Vou investir no clube. Primeiramente, como vocês estão vendo, esse é o nosso olheiro da base, um de avaliação e um de experiência. Eu vou contratar um novo olheiro, tá? O que o dinheiro dá para contratar é esse Rafael Schaffer, acho que é assim que se pronuncia. Ele custa 190 mil euros e ele tem duas estrelas de experiências e três estrelas de avaliação. Galera, experiência significa que ele vai encontrar mais jogadores, tá? E a avaliação ele vai encontrar jogadores melhores. Então, esse olheiro para mim é perfeito, porque ele vai focar em qualidade e não em quantidade, beleza? E aí a gente já pega ele, coloca aqui na própria Alemanha, tranquilo? Somente por três meses mesmo, tá galera? Depois a gente tenta contratar um outro olheiro e assim vai, tá? A gente vai melhorando até bater o 5-5 ali. Pode ser qualquer tipo de jogador e qualquer posição também, tá? Por três meses vamos tentar formar mais alguns jovens jogadores alemães, fechou? E vou usar mais uma parte desse dinheiro aqui, galera, para contratar um olheiro para observar jogadores, né? Esses olheiros aqui, quanto mais estrelas eles têm, mais rápidos os jogadores são observados, né? Então, vou trazer aqui o Samuel Grasser já pensando na próxima temporada, tá? Então, vamos investir 250 mil euros aqui. E a gente fica com um montante aí de 1 milhão e 400 mil euros, tá? E esse dinheiro que sobrou, galera, eu vou usar para eventualmente renovar o contrato desses jogadores aqui, que ao final da temporada vão estar somente com um ano de contrato, podendo assinar um pré-contrato com outras equipes no meio da temporada seguinte que a gente vai entrar, beleza? Então, eu devo renovar o contrato aqui de geral. Mas como eu disse, eu não vou fazer isso agora não, vou fazer isso só no final da temporada. Agora a gente vai para esse jogo aí contra o Dinamo Dresden, sétimo colocado da liga. A gente está em segundo ali na caça ao Ingolstadt. E o jogo é sem pressão, graças a Deus, né? Torcida espera uma vitória. E esse é o time do Dinamo Dresden, que vem numa 4-3-3 clássica, né? Eles usam o estilo jogadas pelas pontas e o destaque fica por conta do volante, ele o capitão, o Will. E o nosso time para o jogo é esse aí, tá, galera? Opermano Gol, Gol que Belcarria, Lanner e Thiope é a nossa defesa, Corbose e WoW a nossa dupla de volantes, mais avançados, Will, Dream, Mizuto e Putaro e lá na frente o Itzheimer. Bora para o jogo. E o homem é o destaque, hein, galera? Artilheiro da liga, 15 gols, hein? Uma máquina. Vamos nessa! Rola a bola! Tá valendo o jogo, vamos para cima aí, galera, do time do Dinamo Dresden. A gente precisa dos 3 pontos, porque não sei se vocês viram ou se vocês lembram, né? Na tabela a gente está com 41 pontos. O Ingolstadt, se eu não me engano, está com... Errei o passe. O Ingolstadt está com 49 ou 48, alguma coisa assim. Porém, do segundo até o sétimo colocado, se eu não me engano, o sexto, estão todos com 41 pontos, né? Então, se a gente perder aqui, a gente pode cair muito na tabela, fechou? Vamos para o jogo. Bola na área. Vamos tirar. Isso, Itzheimer. Vindo buscar o jogo aqui, Itzheimer. Ó, quem está armando aqui, Corbos. Mizuta, vai lá. E o Dream? Ganhou a posição, mas não tem jogado muito bem, hein, E o Dream? Limpa a marcação aqui, e o Dream vai me exultar. Foi nada, o Juizão. O time deles está muito fechado, mano. Dandert, ó que bola. O Itzheimer limpou, virou, bateu, travado. Me exulta! Vamos! É gol do... Não é para fazer o tigrinho. Não joguem no tigrinho, hein, galera. Não joguem. Bela jogada não, né, galera. Mais sorte do que juízo. Que golaço do Mizuta, hein. Tá lá, ó. Uma chicotada na bola. Um a zero. De sorte também se vivem os grandes jogadores. Mizuta fazendo aí o seu sétimo gol na terceira divisão, hein, galera. Monstro. Ai, não. Vacilei. Bola tocada. Caramba, eu errei em todos os sentidos nessa jogada, galera. Eu podia ter tirado a bola umas três vezes, mas eu não tirei. Olha isso, mano. Puxa, eu podia ter descido a marcação, galera. Puxa vida. Uou. Caraca, quebraram o Uou ali, hein. O Taro. Limpou dois. Isso, monstro. E o Dream. O Itzheimer. Mais embaixo. Mizutinha tá com fome de... Ah, que isso, Mizuta. O chute foi muito ruim, cara. Tomou o cartão ali. Tá pedindo substituição. O Mizuta tá cansado. Ah, por isso que ele tá correndo mais lento e chutando fraco. Daqui a pouco o Mizuta sai. Vou segurar mais um pouco. Vou ter escanteio aqui, ó. Acho que eu nunca fiz um gol de escanteio, né? Vou fazer agora. Ope, cabeceia. Que isso, Ope. Me enganou, safado. Me enganou? Você vai se arrepender de ter feito isso. Você vai se arrepender, meu parceiro. Ai, travado. Caramba, galera. O segundo gol tá... Tá querendo sair, mano. Tá querendo sair. Olha só. Já recuperei a bola. O boss. E o Dream. Lá no Itzheimer. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Tava pra sair o Itzheimer. Vamos, monstro. Eu falei que esse segundo gol tava sendo cozinhado. Ele saiu finalmente. Tinha que ser do artilheiro, né, galera? Não tem jeito. O homem broca, broca e continua a brocar. Faz um buco, monstro. Vamos tirar o Mizuta que tá bem cansado, tá, galera? Vem o Bolejab. E eu vou tirar também o Yildrin. Fazendo um jogo muito apagado. Ele tá muito mal na partida de hoje. Eu vou colocar o Biancad. E, cara, acho que por enquanto só, viu, galera? Não vou mexer mais, não. Beleza. Roubei. Vamos, Corboss. Vamos, Corboss. Segura a passada. Coloca a bola ali no Itzheimer. Aí eu forcei um pouquinho. Opa! Ah, quase. Eu forcei um pouquinho. O jogo tava acabando, né, galera? Quis forçar pro Itzheimer fazer o gol porque ele tá brigando pela artilharia, né? Mas, beleza. A gente vence o jogo. 2x1. Depois das substituições não teve mais jogo, viu, galera? O Dinamo ficou tocando muito a bola e eu não consegui pegar e ficou nesse bate-rebate aí. Mas o importante é que, graças a este homem, nós vencemos e garantimos os 3 pontos. E olha só, galera. O Engolstad perdeu, beleza? A distância caiu aí pra 6 pontos. Continuamos ali na segunda colocação, no acesso direto. Porém, o Aldhof ali tá bem encostadinho e pior. O quarto colocado ali, o Hot Ways, é o nosso próximo adversário. Então, vamos nessa porque, ó, é jogo de 6 pontos, hein, galera? A gente tem que vencer. Esse é o time do Hot Wheels aí pro jogo, galera. Eles jogam no contra-ataque, na 4-3-3 também. E o jogo não destacou nenhum jogador em específico, beleza? E pra esse jogo, duas alterações no time titular. Tá? Werner tá na direita e o base pegou a posição do Yildrink e vem jogando muito mal nas últimas partidas. O Itzheimer e o Putaro tão cansado, mas são os melhores jogadores do time. Vão jogar pelo menos aí 45 minutos, beleza? Bora pro jogo. E o jogo, como sempre, vai destacar aí o Itzheimer, né, galera? Record na competição não dá pra bater, não. Mas ser artilheiro até dá. Vamos nessa, então. Juizona apitou, a bola rolou e o jogo tá valendo. Vamos lá, galera. Preciso dessa vitória, hein, mano? Confronto direto aqui, porque se a gente perde, ó, eles vão pra 45 pontos e já ultrapassam a gente na tabela, tá ligado? Aí as coisas boas. Corbós já começam a complicar. Corbós passou ali o Werner. Vamos, meu menino. Prodígio fez o passe. Mizuta bateu. Travado. Werner perdeu a bola. Caramba, me prespeitei demais nessa jogada, hein, galera? Não precisava ter batido com o Mizuta. Focou embaixo. Cerca, cerca, cerca. Belkari é um espetáculo, né? Vai, Witsheimer, dispara, monstro. Tinha que ter disparado. Vai, Putaro. Disparou, Putaro. Tá com a bola, é sua, Putaro. Vambora, Putaro. Vai chegar na cara do gol. Putaro! Tem que resolver sozinho, irmão. Tem que resolver sozinho. Putaro mandou a máscara do gladiador. Vamos, rapaz. Ah lá, 1x0. Putaro. Achei que faltou um pouquinho de convicção pro Itzheimer nesse lance. Ele ficou pedindo a bola ali, mas... Pô, a hora que era pra ele se enfiar, ele não foi. Então, tive que ir sozinho com o Putaro. Mas, pelo menos, a gente foi compensado com um gol. Comemora o Kloz. Acrobosso. Deu. Opa. Pra cima, pra cima. Não deixa. Caraca, boa, Belkari. O malandro ali foi pra cima de todos os nossos jogadores e quase que faz o gol ainda. Mas, Belkari já tava lá pra salvar a gente. Ó. Opa. O Itzheimer. Vamos. Lá no Mizuta. Isso. Mizuta de canhota. Que defesa. O nome do goleiro é Gols, mano. Aí você me complica. Werner. Uou. Corbosso. Mizutinha. O Itzheimer. Vamos! Goleirão. Começou a pegar tudo. Defesaça dele, tá, galera? Olha só. Ele foi no cantinho, no limite, pra fazer uma defesaça. Quando o cara faz uma defesa dessa, né, tem que só aplaudir. Não tem muito o que fazer, não. Galera, vou bater o escanteio aqui mais fechadinho. Vamos. Sobe de cabeça. Belkari. O goleiro salvou de novo. Aí virou putaria. Escanteio novamente. Vou tentar bater igual, hein, galera. Ó. Putarou. Mandou. Vai, Belkari. Agora não conseguiu, ó. A bola vai sobrar aqui com o Wolves. Já manda de primeira ali. Corbosso. Embaixo. Mizutinha. Putarou. Manda o cruzamento. Vai de cabeça o Itzheimer. Ah, não. Aí já virou sacanagem. O goleirão vai pegar tudo, mano. Que isso. Defesaça. E o jogo adorando destacar ele, né? Toda defesa dele tem uma cutscene. Que isso. Bola na área, galera. Eu tenho que fazer o segundo gol, mano. Putarou. Vamos ver o Carria. De cabeça. Corbossa. Aí, agora eu errei, né? Nossa. Gol igual. Boa, Belkaria. Voltou. Tira daqui. Belkaria. É Belkaria, não. Operman. Nossa. Eu até me confundi aqui, mano. O Operman fez várias defesas, galera. Olha só. Caraca, o Operman agora foi gigante. E eu falando Belkaria, Belkaria. Que isso. Operman. O Operman. Vamos, gigante. 20 segundos. Sai daqui, ô. Handicap. Bola na área. Tira a Ope. Cabeceia de novo. Ope. Afastou. Fim de papo da primeira etapa, hein, galera. Por enquanto. 1x0 pra nós. Vamos, Ope. Ela lá no base. Isso. Vamos, base. Ganhou a posição, hein, base. Olha só. Corta a marcação. Que isso. Manda a bola ali. Nossa. Que passe ruim. Mizutinha. Olha só. Coloca a bola ali. Putarou, limpou, bateu. Puta. Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca. Passou muito perto, galera. Passou muito perto. A gente consegue deslocar o goleiro. Olha só. Quase, hein, Closs. Quase. Foi quase. Chegando os caras aí. Marca. Só cercar. Ah, esse negócio de só cercar não funciona não, hein, mano. Boa. Tira. Tira. Ah, que isso, mano. Eu tirei, galera. Eu tirei, pô. Eu tirei, eu tirei, eu tirei. Não acredito, não. Eu tomo gol todo jogo, mano. Que isso. Olha lá. Eu chutei aí com o Ope, velho. E olha o... Ah, cara. Essa animação do Operman aí foi tenso. O cara tá fazendo uma partidaça. Aí o jogo faz ele cair assim, ó. Aí é ridículo. Bom, o Itzheimer tá cansado, né, galera? Vai ter que sair. Vou colocar o Warp aqui pra jogo. Fechou. Vou tirar o Mizuta também aqui. Vem o Shrek. Tá. O base tá jogando bem, mas tá cansado. Então tá perdendo na corrida pra todo mundo, né? Vou colocar o Biancard aqui pra jogo. Boa. Boa. Vamos pro Tarou. Vamos. Ganha na velocidade. Pro Tarou. Faz o passe. Olha o Warp. É sua chance, monstro. Eu odeio esse goleiro, mano. Caraca. Eu não acredito. Último lance. O cara faz isso, velho. Inacreditável. Aí queimou o Warp total. Nossa. A qualidade do replay aqui foi monstro, hein? Eu não acredito nisso não, mano. Vamos pro Tarou. Manda lá na área. Sobe de cabeça alguém. Ninguém subiu. Últimos momentos de jogo. Vocês acompanham. 89 agora é contra-ataque dos caras. Ah, agora ferrou. Nossa. Olha que bola. O gol que não vai conseguir chegar. E Young. Vai, 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 vai. Não deixa não, meu parceiro. Young. Tá com a bola. Também tá cansado. Ele não sabe o que faz. Ele toca pra trás. Play hachi. Tocou mais em cima. E juizão. Pode acabar, juizão, meu patrão. Olha a bola tocada. Não deixa não. Ai, é sacanagem, mano. Perdemos, acabou. E o Ingolstein empatou de novo, viu, galera? Com essa derrota, a gente cai pra quarto lugar, né? O Hotways ali subiu pra terceiro e o Waldhof pega a nossa posição. E o nosso próximo jogo é contra o Sanderhausen, o quinto colocado. Ou seja, mais um confronto direto. E olha o time do Sanderhausen aí, galera. Vem na 4-2-3-1, mesma formação que a gente. Porém, eles jogam no padrão. O time dele está cansado, assim como o nosso. E o destaque fica por conta do ponto esquerdo ali, o Evina. Pior que pra esse jogo, o nosso time está bem cansado também, viu, galera? Vou fazer algumas poucas alterações aqui, tá? Então a gente vai pro jogo com o Operman no gol, beleza? Belcarria e Schneider na nossa dupla de zaga. Lannert e Oskan ali pela esquerda. Corobozio a gente não mexeu. Avançados, Base, Mizuto e Biancardi. E lá na frente, o Matador. Vamos lá, galera. Confiança está visivelmente abalada e afetada. E aí o Marcos Pink, né? O Marcos Rosa, marcou 3 gols nos últimos 3 jogos. Pra melhorar, né, galera? Mas vamos lá. Nem só de vitórias vivem os grandes times, né? Então bola rolando o jogo valendo. A gente vai pra cima da equipe do Sanderhausen em busca de uma vitória. E se recupera na tabela, né, galera? Porque está muito embolada ali a briga pelo acesso automático, né, mano? Caraca, fora que o Engostar está tropeçando direto, gente. A gente tem que aproveitar esses tropeços e, cara, fixar ali no segundo colocado, bobear e pegar a liderança também. Que isso? Na vida real seria a falta. Mizuto, tá? Bela bola. Vamos, Base. Limpa a marcação aqui. Base bateu pro gol. O goleirão pegou. Não estou conseguindo chegar, galera. Tentei de longe. É a única forma. Canteio aqui que o Base vai mandar lá na área. Base. Mandou. De... Que isso, mano? Muito mal, o Itzheimer. O Itzheimer parece, galera, que ele está sentindo a pressão do final da temporada, mano. Não estou entendendo você legal não, hein, o Itzheimer. Vamos, o Itzheimer. Vai, 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 vai. Isso. Landerty brigou pela bola. Ficou com ela. Mizuta. Quanto jogador de branco. Meu Deus do céu. Base. Lá em cima. No Biancard. Mizutinha. Mais embaixo. Não era aqui, mas beleza. Base bateu para o gol. O golaço. Faz o... Vê. Vamos, faz a Nike. É o símbolo da Nike, ó. Faz a Nike. É nóis, rapaz. Boa. Não era ali, galera. Confesso que eu toquei buscando o Itzheimer. A bola acabou indo para o base. Que mandou para o fundo do gol. Um golaço, hein, galera. Golaço, aço, aço. Vamos, base. É o primeiro gol do base na temporada, né, não, galera? Não. Segundo, segundo. Boa, monstro. Olha lá. Corboss. Base. Passa os can, passa os can. Você mesmo, garoto? Enganadinhas do vovô. Corboss. Leva para cima. Uou. Lá era no Biancard. Mas está bom o Itzheimer. Sobrou. Sobrou. Vai, Mizu. Ah, não acredito. Mizu está na cagada, na cagada. E foi muita sorte agora, viu, galera? Porque, ó, eu bato para o gol com o Itzheimer. Olha o que acontece. Ah, foi falta, galera. Esse gol foi legal, pô. Porque, ó, prestem atenção. Acho que não vai mostrar, mas quando o Itzheimer chuta e a bola volta, ele puxa o zagueiro ali, o camisa 2. Mas o Mizu, eu não quis nem saber. Ó, me deem a opinião de vocês aí, galera. O Itzheimer está aqui com a bola. Eu tento ir para a área com ele, ó. Vou bater para o gol aqui, certo? Bati para o gol. Ele foi travado ali pelo camisa 5. A bola bateu no bumbum ou na mão? Bateu no bumbum. Ok. E aí, ó, o camisa 2. Ele pega a bola e ele vai tirar a bola daqui, certo? E aí, ó... Ah, tá. Eu achei que o Itzheimer tinha puxado ele, mas o Itzheimer trava ele, ó. O Itzheimer trava ele, pisou no pé. Ah, foi falta, galera. Não foi, não? O que vocês acham? Comentem aí, por favor. Eu acho que foi falta, ó. O Itzheimer trava. Aí a bola acaba sobrando. O camisa 5 não chega. Ah, o camisa 5 desistiu da bola, galera. Porque o Mizuta estava marcado pelo capitão deles, ó. Tanto que ele vai para cima, só que o Mizuta consegue bater para o gol e fazer o 2x0. E aí, vocês acham que foi falta ou não foi falta? Para mim, sinceramente, foi, viu? Fim do primeiro tempo, galera. E para o segundo, a gente vai tirar o Belcarria aqui, tá? E o Grosser vai entrar na partida. Uou, uou. Vamos. Vamos, Itzheimer. Dispara, dispara. Cadê, irmão? Vai, Itzheimer. Na avança. Isso. Vai receber bola aqui, Itzheimer. Ah, Itzheimer. Nesse jogo aqui, você está dando uma pipocada, irmão. Não é o pink cérebro. Bateu para o gol. Vai, 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 vai. Isso, o Operman. Não pode deixar essa bola sair, não, mano. Dar escanteio de graça para os caras. Negativo. Bola não sai para me fazer alteração, irmão. Que Babilônia, Xará. Evina. Olha só. Vai mandar a bola na área, não. Cerca ele. A bola sobrou ainda. Que isso, mano. Pô, as animações do Operman estão de sacanagem, galera. Não estou culpando ele pelo gol, não. Mas, pô. Que isso, mano. Olha isso aí, galera. O pink recebeu a bola ali. Olha a animação do Operman. Ó. Ah, para, mano. Um gol desse aí não dá para tomar, não, Operman. Fazer alteração aqui, galera. Vou tirar o base pelo cansaço. Vem o Yudrim. Sai o Itzheimer. Também vem o Koshi. Sai o Mizuta. Vem o Bolejab. E eu vou fazer mais o quê, cara? O Oskar está cansado. É, vou colocar o Lucas aqui para jogo. O Lejab. Yudrim. Koshi. Bateu travado. Koshi também é o terceiro atacante, né, galera? Esse aí, tadinho. Esse aí tem que suar mais ainda. Mas é isso aí, rapaziada. O jogo acabou. A gente vence por 2x1. Tomamos. Cara, esse gol aí me deixou um pouco triste. E não tenho porquê eu trocar o goleiro, tá, galera? Porque o nosso goleiro, o reserva é um pouco pior. E a questão não é nem essa. A questão é que é a animação mesmo. Não é o goleiro que está falhando. É a animação que está horrível. E o Ingolstadt tropeçou de novo, galera. Agora eles perderam. Estão estacionados ali em 51 pontos. A diferença de pontos do Ingolstadt para o Waldhof ali é 3 pontos. E para a gente é 4 pontos. Ou seja, está começando a ficar possível. A gente subiu ali para o terceiro colocado. E o nosso jogo agora é contra o Aue ali. O FC Erz de Brigue Aue. Que a gente contratou o goleiro Kips lá, né? Então, assim, galera. Temos que vencer o próximo jogo, mano. Tem que vencer todos. É complicado. Mas futebol é assim mesmo. Então, sem enrolar muito. Vamos lá para esse jogo aí contra o Aue. Oitavo colocado da liga. Esse é o time do Aue para o jogo, galera. E olha só. No gol está o Lorde ali. O Kips. Depois que assinou o pré-contrato com a gente. Tiraram ele do time. Destaque do time deles fica por conta do Shikora ali, rapaziada. Acho que é assim a pronúncia. O capitão deles. E para esse jogo aqui eu escalei, galera. O que eu considero o time titular, pelo menos por enquanto. Tá? Operman, Belkari, Gouk, Lander, Tiopi, Corbos, Uou, Putaro, Base, Mizuta e Witzheimer. E o jogo vai destacar quem aí do time deles? O Joshua Shuritain. Marcou dois gols no último jogo. E o destaque aqui é nóis mesmo. Bola rolando, jogo valendo. Vamos para cima da equipe do Aue. Oitavo colocado. Não vai ser um jogo fácil, galera. Mas temos que vencer, mano. O Engostar está deixando a gente sonhar com o título. E os times estão deixando a gente sonhar com o acesso, né? Porque está todo mundo tropeçando. O negócio aqui no campeonato está bagunçado. Mizuta. Corbos. Base. Vamos, Base. Já tem que começar assim, rapaz. A gente precisa dessa vitória. Vamos. Vamos. 1x0, placar aberto. Base. Conquistou a posição aí na esquerda, hein, galera. Vamos. Bela jogada do time, ó. Olha o passe do Corbos. Monstro demais. E o Base, aquela tacadinha de sinuca. Vamos ver o tiro. Base. Corbos. Está no open. Bela bola. Cruza no segundo pau. Chega Mizuta. De cabeça para fora. Aí não, Mizuta. Que bola. Cadê minha defesa? Cadê minha defesa? Meus laterals. Ninguém. Chegou. Tocou atrás. Meu jogador caiu ali. Tiel. Mais atrás. Jankobe. É, eu não sei marcar não, galera. Não tem jeito. Inimigo da marcação, ó. Inimigo da marcação. Só cercando. Só cercando. Boa, Corbos. Até os errados acertam. Tiel. Cercando. Caraca, que passe foi esse? Eu não entendi. Bulhufas. Jacobi. Tocou mais em cima. Pode bater para o gol. Ele faz o passe, Operman. Acionado. Respondeu. Tiel. Não deixa. Tocou atrás. Não deixa bater. Não deixa bater. Cerca. Cerca. Cerca todo mundo. Base. É isso, monstro. Não pode deixar bater. É só na cercadinha. Só na cercadinha. E a gente vai para o contra-ataque, hein? Mizuta colocou bola no Putara. Na verdade, foi o Itzheimer. Putara devolve. O Itzheimer. Acabou. Fim de papo na primeira etapa. O jogo está até que controlado. E a gente está vencendo por 1x0, galera. Manter o ritmo. Tentar fazer aquele segundo golzinho para matar esse jogo. E o Golg tomou o cartão de uma jogada idiota minha ali, galera. Eu vou sacar ele do time, tá? Vou colocar o Grosser, porque eu não quero arriscar ficar com um a menos aí, tá? O Itzheimer. Que isso? Que passe no base para fazer o golaço! Nossa, o passe do Itzheimer ali, mano. Eu usei o botão dele tocar forte. Acho que eu confundi aqui. Usei o botão de firula. Que, mano, jogadaça. Era para ter feito. Que bolaça, Putaro. Seu momento, Putaro. Do jeito que você gosta, Putaro! Aí não, né, Putaro? Que isso, monstro. Vou mexer no time aqui, galera. Eu vou fazer uma parada um pouco arriscada. Eu vou arrastar o Itzheimer aqui para a meia atacante. Beleza. Vou tirar o Mizuto e colocar o Warp. O base também está saindo aí. Eu vou colocar o Yudrim. O Up também vai sair e vem o Lannert. O Lannert não. O Werner, desculpem. 85 minutos, galera. Fiz a substituição aí. Tá saindo o nosso volantão. Entrando o Ferrari. Nosso volantaço. Werner. Yudrim. Ela. O Itzheimer. Era mais ou menos isso aqui que eu queria. Arp! O primeiro dele. Não tinha momento melhor, Arp. Não tinha um momento mais perfeito para você fazer o gol. Tá lá. 2 a 0. A gente mata o jogo e carimba aí os três pontos. Primeiro gol do Arp aqui com a camisa do Armínia. E não tinha momento melhor. Vamos, Arp! Caraca, não estou acreditando. Pode acabar, Juizão. Acaba esse jogo aí. 2 a 0. Hoje tivemos clean sheet e defesaça do Open Man, né? Que ele fez uma defesa lá cara a cara. Caraca, o Juiz não quer acabar o jogo, mano. Só para nós tomar o gol. Boa, Grosser. Boa, acabou. Fim de papo, 2 a 0. Cara, jogo bom, hein? Jogo para testar os nervos que eu fiquei nervoso quando eles chegavam. Porque eu estava ganhando de 1 a 0. Toda vez que eles chegavam, eu ficava em choque, mano. Mas no final deu tudo certo e a gente venceu. Valeu, Arp! Melhor momento para ele marcar o gol foi agora, galera. É isso aí, meu menino. O primeiro de muitos, hein, meu camisa 9? O primeiro de muitos, monstro. E é claro que o Ingolstar escolheu voltar a vencer agora que eu também venci, né, galera? Mas a gente assume ali de volta a segunda colocação. Estamos 4 pontos atrás do líder e um pontinho só na frente do Waldhof, galera. Que é aí a nossa principal ameaça, né, para conseguir o acesso automático. O nosso próximo jogo vai ser contra o... Cadê? O Dielsburg, o 11º colocado. Então, obrigação é vencer. E agora a gente tem que torcer para o Ingolstar voltar a tropeçar. E quem está abaixo de nós também tropeçar, né, galera? Dessa vez eu lembrei de mostrar para vocês, hein, galera. O Itzheimer aí é o artilheiro da 3ª divisão junto com o Mauser ali do Ingolstar. Ambos têm 16 gols. A diferença é que o Itzheimer tem 16 em 25 jogos e o Mauser tem 16 em 26. Por isso que ele está em 1º colocado, beleza? E olha que legal. O Waldhof já jogou e já ganhou, hein, galera? Ou seja, aumentou a pressão para a gente ganhar e voltar para a 2ª posição da tabela, beleza? E eu acho que por hoje é só, galera. Foi um bom episódio. A gente venceu 3 jogos, ó. 2x1, 2x1 e 2x0. E perdeu 1 por 2x1, né? Os placar estão quase tudo igual. Só um clichê. De próximo episódio a gente enfrenta aqui o Dielsburg. Vamos ter o relatório da base aqui. Eu devo fazer o jogo contra o Colônia... O Colônia não. O Munique. O Munster. E também esse jogo aqui contra o SSV UMI. Que é o time do Léo Cienzia, beleza? Mas então é isso aí, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece de deixar o like. Porque é muito importante, tá? De se inscrever no canal. Porque ajuda demais a ativar o sininho das notificações. E eu vou ficando por aqui, beleza? Valeu, vou lá. Até a próxima. Eu fui e tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho